a galera a Nintendo anunciou e vai ser lançado para o Nintendo Switch o Nintendo World Championship então vem comigo nesse vídeo eu vou te contar e vamos reagir assistir ao trailer porque este jogo promete e vai ser lançado em julho no dia de 18 de julho teremos este jogo estreia então chega mais bom galera para vocês que não sabem é foi anunciado tá é que eu não entendo sete dois agora oficialmente né é saiu as notícias acho que tá todo mundo falando sobre a questão do Nintendo Switch dois para esse novo ano fiscal né até 2025 e a galera tá hypado com isso isso obviamente né é de se esperar o próprio presidente o fuxical lá da Nintendo e colocou no tweet né falando sobre isso mas não se vem ao caso tá falando é que como nós estamos no final da vida do Nintendo Switch a Nintendo ela tá preparando algumas coisas né é para esse final se esse ano acho que vai ter muitas muitas algumas novidades ainda que a Nintendo vai soltar para gente e esse jogo o Nintendo World Championship NES Edition é um deles então vou mostrar para vocês aqui um dos tweets que o nosso querido Pioro colocou que a galera ficou de caramba o Pioro acertou de novo para quem não sabe o pior é um dos insiders que mais acerta as coisas de Nintendo as coisas que é para jogos do do os entende directs enfim o cara é bravo e ele acertou mais uma vez do que a Nintendo vai fazer e olha só o que que ele que ele colocou só para vocês saberem logo mais a gente vai reagir ao vídeo olha isso o nosso querido Pioro aqui no Twitter ele colocou simplesmente no dia primeiro começou aqui embaixo no dia 2 de maio ele colocou simplesmente essa foto de um cartucho é do nintendo World Championship é mesmo 90 aquele só colocou essa foto só isso depois disso no dia no dia seguinte ele colocou assim desistir nintendo World Championship NES Edition só colocou apenas isso falando que isso é literalmente um entendo hoje tempo tipo aí e que aconteceu veio aqui né o tal lá falando tá vendo na questão do tweet lado Puxikawa né falando que é do presidente da Nintendo do sucessor do Nintendo Switch e tal 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 beleza galera raipada e aí do nada a Nintendo me solta hoje um trailer desse jogo que vai ser lançado em julho olha isso fala a verdade é de enlouquecer muita gente a galera que você não entendi essa para mim eu fui surpreendido todo mundo realmente foi e nós vamos assistir agora é esse trailer tá é tô no canal da Nintendo Portugal vamos conferir é e aí a gente pode fazer alguns comentários tá mas vamos ver o que que o que que nós vamos que teremos este e neste trailer bom galera agora agora nós vamos iniciar o vídeo aqui vamos ver esse trailer do Nintendo World Championship né Zedish bora lá como será o futuro dos Nintendo World Championship a Nintendo realizou o primeiro evento de 1990 olha que legal e o pequeno de eventos 2015 2017 caramba caramba da hora esse pessoal a todo mundo inteiro é o que é a Lady da hora iluminação naência para lá que dá a hora de ser um tempo assim e eu que dá a hora isso de lazer todos os Estados Unidos e tirando em todos os Estados Unidos que não é que sim aqui e não tenho a maioria de todos aqueles que ganharam a surpresa então vamos ver como é como eram os campeonatos na época que a Nintendo fazia, né, esse Nintendo World Championship, né. É inacreditável mesmo que a Nintendo faz, galera, olha isso. E aí, gente e senhores, nós temos a nova Nintendo World Championship! Na minha sala? Olha só! Tragam a emoção até a vossa casa com o Nintendo World Championship SNES Edition. Os desafios incluem correr para apanhar o super cogumelo, derrotar os Octarox tão rápido quanto possível, cheguem ao portão o mais rapidamente possível. Caramba, galera, olha! Estão mais de 150 desafios em 13 jogos diferentes da NES. São desafios de jogos de NES. O mais rápido possível no modo contra-relógio. Compitam pelo lugar cimeiro nas tabelas de classificação online semanais dos campeonatos mundiais. Ou levem a competição para o sofá com até 8 jogadores no modo festa. Caramba, que legal! Olha isso, galera, que top! Nintendo World Championship SNES Edition estará disponível no dia 18 de julho em exclusivo para a Nintendo Switch. O Nintendo World Championship SNES Edition conjunto de Alexa também estará disponível incluindo uma réplica dourada de um cartucho, 3 cartões ilustrados, 5 pinos e um cartão de jogo físico. Meu Deus! Aponível para pré-aquisição hoje na Nintendo Wii Shop. Nossa, galera, que demais! Não, isso aqui, isso aqui, que a Nintendo mostrou que a versão deluxe vai ter um cartucho dourado de edição especial. Você tá maluco! Cara, são vários jogos de NES. Olha isso. São vários jogos de NES que vocês viram aqui. Vamos voltar aqui para vocês verem aqui, ó. Vários jogos de NES, ó. Mario Bros. O primeiro Mario Bros. Onde você tem um... Conseguir pegar o cogumelo mais rápido. Vão ser vários desafios aqui, ó. No Zelda Link to the Past para derrotar os inimigos. E galera, dá para competir com a família, com os amigos. Olha que demais, galera, ó. Pera, esse é um tipo de jogo que a Nintendo, ela sabe. Ela sabe como vender os seus produtos. Ela sabe como conquistar a galera. E eles lançando esse jogo pro Nintendo Switch, meu, vai ser inacreditável. Inacreditável. Olha, olha a quantidade. Olha isso aqui. Aqui, ó. Ice Climber. Balloon Fight. Mario Bros. 3. Tem aqui vários desafios aqui, ó. Normal. Hard. Galera, isso aqui sensacional, meu amigo. Isso aqui que a Nintendo faz. Olha essa edição. Olha isso, galera. Com certeza eu vou querer uma edição dessa. Com certeza. Eu vou querer uma edição dessa. Porque é... Vai ser sensacional. De verdade. A Nintendo já tá disponível pra pré-reservar, mas é pra quem quiser a versão digital. E, obviamente, tem a versão física, né? Mas isso é muito legal. É, de verdade. Bom, galera. O que eu queria trazer é isso. Essa notícia pra vocês. Eu fiquei muito empolgado. E eu não podia deixar de trazer e falar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça. Deixa aquele like aí. Se você for novo, se inscreve no canal. Ativa as notificações. Porque nós estamos trazendo conteúdos, principalmente de Nintendo e outros jogos também. Agora, pra essa metade aí do ano que vai vir. Teremos uma Nintendo Direct em junho. Então, não se esqueçam. E... É isso aí. Muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E eu fui!